Música Lá de vez em quando me encontro perdido Perdido nesse baile de máscaras Máscaras que não fazem muito sentido Máscaras de se levar pra casa Música Vez em quando a vida passa lentamente Ritmando esse baile de máscaras Máscaras da vida são ultimamente Tudo que se leva para casa Se precisa de máscaras pra viver Se precisa mascaras Rosto de papel se inventar Deixa eu ver Caia Rosto de papel em meio ao próprio suor Lá de vez em quando me encontro perdido Perdido nesse baile de máscaras Máscaras que não fazem muito sentido Máscaras de se levar pra casa Vez em quando a vida passa lentamente Ritmando esse baile de máscaras Máscaras da vida são ultimamente Tudo que se leva para casa E se precisar de máscaras E se precisar de máscaras pra viver E se precisar mascaras Rosto de papel se inventar De chover Ritmando esse baile de máscaras Ritmando esse baile de máscaras Ritmando esse baile de máscaras De esmanchar De esmanchar De esmanchar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.